Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série, vocês sabem qual é né? 2john Fight, e o game de hoje é o Advanced VG2 lançado no Playstation. Esse VG se refere a Variable Deal, que é a série a qual esse jogo está ligado. Essa série Variable Deal tem inúmeros jogos, inclusive era baseada nas graphic novels japonesas, como a gente chama de graphic novels. HQs que são mangás na verdade, que se baseiam em namoro, tem uns namoricos de estudantes, aquelas interações que tem diversos mangás e animes que você já deve ter lido ou visto por aí. Então criaram esse jogo com essa temática, onde predominantemente temos personagens femininas que lutam ali entre si, e a maioria delas é atrizes ou garçonetes, ou apenas estudantes também né? Bom, o jogo é bem interessante, estamos hoje a versão do Playstation 1, mas ele tem versões, esse jogo não né? Na verdade esse jogo acho que só tem para o Playstation 1, mas ele tem outras versões desse jogo que foram lançadas no Super Nintendo, no Saturno, no PC Engine, vários consoles né? Vamos lá conhecer esse game? Um jogo bem interessante, bem legal de jogar. Vamos lá continuar então? Vamos lá então. Este também é a tela de escolha dos personagens. Cara, eu gostei pra caramba de jogar com vários personagens aqui. Elas tem muitas características com outros jogos de luta, como Street Fighter, entre tantos outros. Vamos jogar com essa daqui cara, que parece ser a principal né? Essa aqui, parece ser a principal, que eu já vi ela em outro jogo dessa série. Mas essa aqui não, parece uma versão mais nova da principal, vamos ver qual é né? É porque eu digo principal, porque o direcional já cai em cima dela, geralmente quando isso acontece, geralmente é o principal do jogo né? Vamos lá então? Vamos ver como é. Eeeeeee, tá valendo hein, agora. Ó, já viu qual é né? Magia, Helicopter e Rory. Que é melhor que isso. Ó legal, o jogo dá zoom né? Igual o Samurai Shodown. Nossa. Cara, e tem muitos combos legais esse jogo, achei bacana que tem muitos combos. Ao contrário de outros jogos que eu joguei dessa série, como o do Super Nintendo e do Saturno, né? A jogabilidade é sofrido, essa versão aqui do Playstation, ela é bem divertida cara. É bem divertida mesmo. Eu recomendo, fiz vários combos legais aqui. É um meio simples né cara, nada espantoso assim, no nível de um Marvel vs Street, mas... Bem divertido de fazer cara. Dá pra jogar uns contrinhas maneiras aqui. Dá pra fazer uns contra com os amigos no final de semana lá. No churrasco com a família. Vale a pena cara, gostei, gostei bastante mesmo. Vamos lá, vamos seguindo. Inclusive, ele tem uma versão que eu joguei no Saturno, né? Essa série Variable Deal, né? Eu tenho séries de problemas porque cara, eu já joguei uma versão em 3D dela, no Saturno. Cara, que é um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, né cara? É o do F.I.S.T. né? É um jogo de luta 3D também, baseado nessa série, cara, que é horroroso. Ó, atira muito assim, maluco. Ó. O Shinko Hadouken. Hahahaha Oh, helicotrozinho do rio. Hahahaha Bem bacana, cara. Legalzinho de jogar. Ó, vamos pra mais uma luta. Agora contra a El Rin. Rin é isso? L e Rin. Misturado ali com o emplacar. Hahahaha O nome da minha personagem também é um nome bem incomum, né? Pelo menos pra gente aqui no Brasil, né cara? Tamao. Hahahaha Tamao. Tamao, tá mais pra gente que tá de K.O. Aaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaah. Shinko Hadouken. Sai... Kouni? Ah, não pegou. Ela fala Shuriken também. Quando ela cai, eu acho que ela segura até a saia para não voar, né? Asaia ali... Hahaha. Segura a saia um pouquinho. Hahahaha. Ela vai aparecer mais que deve, né? Hahahaha. Hahahaha. E essa ai parece até a coelhinha da playboy, velho fetiche japonês né, que tem de jogo de personagens vestidos de coelhinho nesses jogos de luta né cara, são tantos né. O jogo tem umas animações bem simples né, tecnicamente falando, tem esse lance do zoom né, zoom in, zoom out, gol samurai showdown, morte ou fighting também. Cara, os golpes são tão fáceis que até, cara, vocês sabem que eu não sou muito fã do conteúdo do playstation, mas cara, o jogo tem uma habilidade tão boa, que eu faço até os comba aqui sem querer. Vamos lá, começou, mais uma. Segura neném. Ah, tem uma bundadinha também, dá pra fazer uns combicos aqui, haha. Causada, causada, causada não. Fala de caô. Ah, deteste fazer sim cara, gastar as pessoas sem querer. Tava conseguindo emendar esse aqui com alguma coisa. Essa menina joga de caô comigo. Ó. Caraca, minha energia já tá na Ura já. Segura aí o Shinkurra do Ken. Segura o Shinkurra do Ken. Maneiro. A animação não é nada espetacular né, como a maioria dos jogos do play 1 também, de jogo de luta 2D não é né. Mas ele é bem interessante, cara. Não é feio, não chega a ser feio, é uma ação boa. Funcional, digamos assim, né. Funciona bem. O cenário também é simplesinho, a música também não tem nada demais. Mas eu gostei da abertura em anime, né. Isso é bem legal. Chegou tudo, 7 hits. Segura a bundada. Segura a bundada. Ah, desgraçado. Para de bater, demônia. Caraca, me anda tudo. Vai morrer de bundada, cara. Você não aceitou o jogo inteiro, vai morrer de bundada. Morrer de bundada. Caraca, a mulher vai me matar, mano. Morrer de bundada. Eu falei que ia morrer de bundada? Mais uma. Ah, essa daí é difícil. Essa acho que é a lutadora de lutaria. Parece até um pouco ninja né. Parece um pouco a base do Terrol que é ela. Uh, que lindo. Uh, 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 uh. Ah, não tem boca, cara. Não tem nada tudo. Caraca, tem counter na mulher tem. Terrol que mulher. Desvirou da bundada. Segura, chimpurra do Rhin. Uh, 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 uh. Show de macros. Tamaô. Narradora. Peraí de 90 anos. Caraca, vai mandando Power Geyser do Terry ali. Terrol que dá pilão, Power Geyser do Terry. Pega! Segura neném! Segura bebê! Não! Para de roubar, demônio! Pelo menos que eu joguei esse jogo, eu perdi pra essa mulher! Olha só! Só nessas pilãozadas aí! Caraca, ele escatou, mano! Olha ali, mano! Lançou no Mortal Kombat e tudo, mulher! Ah, não, 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 não! Ah, matou! Caraca! Demônia, mano! Desgraçada, mano! Tô te falando, essa mulher é brava, mano! Acho que é mais difícil do jogo que eu vi! Cuidado com ela, já ganhou um round! Tem uns golpes roubados, cara! Tem um pilão! É um negócio aí meio esquisito, cara! Passa por dentro, dá counter! Aquele personagem roubado, né? Que se você aprender a jogar, aquele personagem que ninguém dá bola! E se aprender a jogar, já era, mano! Ó, ó, ó! Isso ali é um pilãozão especial, mano! Maldade! Chega de maldade no coração, mulher! Vedita, mano! Pura maldade, mulher! Ali! Dá counter, mano! Vem, mano! Acabou logo essa luta, desgraçada! Pura maldade! Ó! Um cenáriozinho bem colorido, né? Sempre tem essa de garotinha nesse jogo japonês de luta, né, cara? Sempre tem que ter uma garotinha pequenininha, assim... Bem infantilizada, e bate pra caramba! Sempre! Pode ter certeza que é pedreira! Tô tentando criar alguma coisa aqui, mas tá difícil! Não, não é isso não! Tem aqui, ó! Esse aqui que eu queria fazer... Ah! Que emenda! Dá pra emendar! Dá pra emendar! Dá pra fazer até combo corrente aqui que eu já fiz! Pegar! 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 Ah! Uh! Hahaha! Ele é um corte de especial! Ah! Demônio! Síndrome de Blanca! Hummm! Pera, que é o Plec in Love? Não! Caraca! Mãozão! Caraca! Vai devagar, neném! Bebê! Qual é? Deixa eu ver se dá pra emendar! Agora que dá! Se dá pra cancelar! Tem que cancelar o helicóptero! Tem que cancelar o boludo com helicóptero especial! Ah! Passa porra dentro! Ah! Ah! Tem que cancelar! Tamao! Manami! O nome da mulher! O nome mais estranho! Até pra japonês é estranho o nome desse jogo! Haha! Mandou uma pata! Um monstro ali mano! Mandou a pata do Hulk ali na minha cara! Hahaha! Que que é isso? Tá com cara de ser pedreiro aí! Cara de poucos amigos a mulher! Ah! Uh! Terminei! Mandar pra delicóptero no alto! Que é bom né! Igual do... Do Bisoguchi do... Que ele faz a história né! Pra história não dá pra comparar né cara! Tem como pra caraca aquele jogo ali! Que é muito divertido cara! Ah! Não pegou cara! Ahh! Porque a mulher trabalha no cassino também, vendo mesa de bilhar, umas garçonete ali. Pendente de cassino. Sabia, maluco olha o sangue que tirou mano. Olha o sangue que tirou mano. A gente tem mais metade numa das duas barras, sei lá. Quantas barras a gente tem pra cada round. Acho que tem duas barras né. Duas barras. Uma verde e uma amarela. A barra é até grande né. Vou brincar, vou fazer um shukumbi legal. É legal quando ela sobe e quando ela desce do roda ela segura a sainha. Ah não. Puts. Morri. Nossa. Cara, que combaço é esse que a tela fez e eu não aprendi a fazer isso, eu queria aprender. Será que tem aqui, será que o jogo ensina? Tem nada mano, tem que procurar aí né. Opa, deixa eu comer. Não, não, não. Quase que eu saio do jogo ali, a pessoa só sai do jogo aqui. Por isso que eu gosto de entrar no menu, quando o jogo está rolando. Apenas jogo japonês, tudo geralmente é trocado. Botão de confirmação. Uuuuuh, agora foi. Não acionei o Maximilian Dude não, mas... De vez em quando eu dou minhas cacetadas também aqui. Vem, vem neném. Vem neném. Vem neném. Vem bebê. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Deu mole. A gente fica com aquela interrogaçãozinha na cabeça, do que será que elas estão falando ali? Tem cara de chefão hein. Pior que eu virei há pouco tempo, mas não me lembro se essa era o último chefe. Eu jogo tanto jogo que é fogo depois, para lembrar. Uhuhuhu. Demônia. Quero saber como é que dá aquele especial, aqueles dão ali mano. Depois eu vou pesquisar para aprender né. Eita! Bison! É você Bison! É você Bison! Discípula do Bison! Pega! Isso! Joga ela para o alto mano! Casa do baralho! Desbaralho! Hahaha! Toma! Apõe! Jogo bem legalzinho cara. Bem legalzinho de jogar. Máquina aceita, não fica de muita roubalheira. De vez em quando que elas dão umas apeladas né. Tamaô! Tem caô! Tamaô não tem caô! Deixou 3 bar. Vai fazer maldade não vai? Ahhhh mano! Desgracilda! Mais uma só! Só mais uma! Opa! A minha magia não é na tela toda mano. Agora Sakura! O cara é minha magia otária. Tamaô! Ih! Acabou não hein! Yuka! Essa menina já veio em outros jogos. Inclusive no Saturno né. O Advanced VG 1 do Saturno. Acho que tem no Play também o Advanced VG 1. Mas esses dois aqui acho que só tem no Play 1. Tem outros como eu falei né. Que eu já joguei também no Super Nintendo. Mas nenhum é tão bom quanto esse aqui não cara. Geralmente esses jogos são muito ruins cara. Esses jogos dessa série. Pelo menos os que eu joguei de Super Nintendo e Saturno são muito ruins. Principalmente o Fist que é em 3D. Que é horroroso cara. Tamaô! Que nome é esse cara? Ota Yuka! Deve ser... Prima do Marcelo Yuka. Ahhh! Do Rapa né. Deve ser prima dele. Prima do Japão. Uuuuh! Lindo! Adoro que não pega assim. No susto. Oh! Maneiro! Tipo um combo corrente. Ah! Será que a máquina não costuma aceitar né. Aí tenta fazer? Tem que fazer um combo? Vai fazer maldade. Vai fazer maldade. O Raul chocou aqui ali. Ela vai ficar nessa sacanagem comigo. Só fica tirando de pouquinho em pouquinho toda hora. Acabou logo essa graça. Tentando tentar alguma coisa aqui. Tentando arriscar algumas coisas. Mas a máquina não deixa. Ih! Acabou? Acabou outro nome? Então vai ser a sigla. ABBA! Famosa sigla dos pudres meus amigos. A rapaziada nem demorava. Só botava isso nos flippers né. Só botava aba. A gente vivia abando. Aficha uns dos outros né. Bem legal cara. Essas cenas de anime né. Bem feitas. Bem desenhadas. Só quem tem de japonês vai entender um pouquinho da história que elas estão falando. Mas também pouco importa. Importa se o jogo é bom né. Aqui é jogo de luta né. E por falar nisso com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Se vocês gostaram já sabe. Aquele ritual. Deixe o seu like. Se gostou do conteúdo. E quer ver mais. Pô então não esqueça de se inscrever. Também não esqueça de se inscrever também. No canal de lives do tio John né. Lá tá rolando muitas lives exclusivas. E a galera tá gostando pra caramba. Tampolim lá e confere o trabalho do tio John lá também. Tá ok? Pô vira uma karateka. Foi graduado. Agora sou faixa preta. Ou faixa rosa. Não sei né. É isso aí galera. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau.